Realização 1, 2, 3, Vila Sésamo, apoio, Match Life Foundation, animação de um broto que cai em um solo, cresce e se transforma em uma árvore, mãos de uma pessoa pegam uma folha no ar. A árvore dos sonhos que vêm e vão, cada folha que cai é uma ideia cheia de inspiração, sonhar, planejar, alcançar, essa semente nós vamos plantar. E Grover estão ao lado de Niara, uma mulher negra de cabelos pretos. Vai começar, vai começar. Atrás deles, em uma animação, uma árvore balança. Lê-se, sonhar, planejar, alcançar, fortalecimento financeiro para famílias. É dia. Em uma horta... Ah, era uma vez um pônei astronauta e... Um pônei astronauta. Bel observa um caderno. Não, 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 um pônei astronauta não. Era uma vez um astronauta que viajou de pônei. Tá bom, um astronauta que viajou de pônei. Isso. Grover está ao lado. Não, peraí, ainda não. Não é isso, não é isso. Deixa eu pensar. Ai, que... Niara passa por um portal escrito Vila Sésamo e se aproxima. Sim, Bel. Já sei. Você pode desenhar um astro pônei. Astro pônei. Tá. Ou seria um pônei nauta. Bel, Grover. Ela observa o caderno. Hum, vocês estão desenhando? Tentando. É que eu vou fazer as ilustrações do livro do Grover. Mas só tem um probleminha. Qual? Ai, é que eu, o grande escritor Grover, estou tentando criar uma história, mas eu não sei o que contar. Ai, de... Grover é um fantoche azul. Eu entendi. Sabe o que eu acho que pode te ajudar, Grover? Buscar inspiração em histórias de vida. Assim como a sua própria história, por exemplo. Como assim? Eles observam ao redor. Olhas de uma árvore balançam com o vento. Uma folha voa e a mulher a pega no ar. Eu acho que a árvore dos sonhos está querendo te ajudar. Ai, que bom. Será que ela tem uma ideia para o meu livro? Ai, que criatividade. Na verdade, a folha da inspiração trouxe a história de uma grande escritora, chamada Conceição Evaristo. Ilustração de uma senhora negra de cabelos brancos. Claro, Bel. Agora, vem comigo. Eles se aproximam da árvore. Mais uma semente nós vamos plantar, porque a história de hoje já vai começar. Uma luz verde ilumina o local. Essa é uma história real e começa em Minas Gerais, onde nasceu a Conceição. Ilustração do mapa do Brasil. Uma comunidade na cidade de Belo Horizonte. Sua família passava por dificuldades. Então, aos sete anos, ela foi morar com uma tia, que se dedicou a cuidar da educação dela. Conceição aproveitou essa oportunidade e se tornou uma ótima aluna. Já adulta, ela não parou de estudar. Ela trabalhava para pagar os seus estudos e, com o dinheiro que juntou, fez faculdade e virou professora. A Conceição sempre teve um grande amor pelas palavras e, quando começou a escrever, nunca mais parou. Ela tinha o sonho de ver as histórias das mulheres negras em livros, ler sobre a vida delas e os desafios que enfrentam. Ai, que sonho incrível! Mas como se faz para realizar um sonho assim, hein? Bem, a Conceição cansou de esperar para ver mulheres negras em livros e decidiu, ela mesma, começar a contar essas histórias. Ah, que legal! Eu só espero que ela tenha tido mais sorte com as ideias do que eu. Miara sorri. Bom, para escrever os seus livros, ela se inspirou em sua própria vida e nas histórias de outras mulheres negras. A Conceição até criou um nome para o que ela faz. Se chama Escrevivência, que significa escrever sobre o que a gente vive e observa no dia a dia. Ah, Escrevivência! Escrever sobre a vivência! Escrever sobre a nossa vida! Isso é genial! É mesmo, Groven! Então, então ela conseguiu realizar o sonho dela, não é, diarinha? Sim, Bel! Hoje, a Conceição Evaristo é uma das escritoras mais importantes do país. Ela escreveu vários livros, sempre trazendo a cultura negra para a literatura brasileira e, com isso, inspirou muitas e muitas outras mulheres a fazerem o mesmo. Esse foi o sonho que a Conceição plantou. E a história de hoje, enfim, terminou! A luz verde se dissipa. Eles se afastam da árvore. Opa! 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 Eu amei a história da Conceição Evaristo! E você, Grover! O que foi? Ai, eu tinha uma grande ideia! Grover está ao lado de Bel, que escreve no caderno. Niara mexe em um canteiro. Bel pinta o desenho de uma árvore. Grover cola duas folhas no caderno. E esse é o nosso livro! Se chama A Árvore dos Sonhos. O Grover escreveu e eu fiz os desenhos. É! E a história de dois monstrinhos com a sua amiga Niara, que com a ajudinha de uma árvore mágica conhecem grandes histórias de mulheres inspiradoras. Gente, que coisa mais linda! A Árvore dos Sonhos deu mais um fruto. Como assim? Aonde? Aonde? Eu não estou vendo! Brutão, vocês! Olha que coisa mais linda que vocês criaram. Eu não vejo a hora de ouvir essa história. Então, Niara, se prepara! Mais uma semente nós vamos plantar! É! É porque a história de hoje já vai começar! Ha, 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 ha! Então vamos lá! Era uma vez! Uma bela horta! Ha, ha! Onde havia uma linda árvore! A Árvore dos Sonhos! Ha, ha, ha! E aí, batia o vento! O vento! Produtor executivo Scott Cameron Coordenadora de produção e de marca Brasil Kelly Guidotti Silvério Coordenação de conteúdo Julia Tonkinski Direção André Milano Os créditos passam rapidamente Acessibilidade, etc. Filmes Parceiros TV Cultura YouTube Kids Match Life Foundation 123 Vila Sésamo Uma organização sem fins lucrativos